Chegamos no Guarujá, se eu não estou enganado? Não, acho que é Santos, né? E começou Acordou a cidade, mano Rolê local hoje, hoje nós estamos na nossa praia R1 louco aqui no lado Não liga no R1 Você é louco? Travou as ruas tudo, mano Rolê local hoje, hoje nós estamos na nossa praia Rolê local hoje, hoje nós estamos na nossa praia Rolê local hoje, hoje nós estamos na nossa praia Abaixando Rolê local hoje, hoje nós estamos na nossa praia Rolê local hoje, hoje nós estamos na nossa praia Rolê local hoje, hoje nós estamos na nossa praia Rolê local hoje, hoje nós estamos na nossa praia Rolê local hoje, hoje nós estamos na nossa praia Dá um corte por aqui, galera